Você tá fazendo o que? Qual é a pergunta? Qual é a pesquisa que nós estamos fazendo sobre o que? Pergunta ou qualquer coisa. Eu conheço todos os assuntos. Tudo bom? Tudo bem. Como é teu nome? Gabi. Gabi. Gabi é solteira, casada? Solteira. Gabi, você sabia que agora virou moda a mulherada querer emplacar os namorados? Se você tivesse um namorado, assim como eu, lindo, charmoso, essas coisas. Quem derruziu que você é lindo e charmoso? Assim, mal, eu tô só sujeito supondo, né? Que se você tivesse, você também iria aderir à moda de emplacar? Com certeza. Colocaria as GPS, faria tudo pra deixar ele bem preso a mim. Emplacar as pessoas, que porra é essa? Nós já temos identidade, CPF, título, eu tenho reservista, profissional, PIS, PASEP. Pronto. Pronto, combinado. Então eu estacionei aqui e em seguida eu tô indo pra aguardar a menina do salão, tá bom? Legal, né? Mas é bom que vai todo mundo parecer um bandido, né? Com aquelas plaquinhas de cadeia. Legal. Tudo bom, cara? Todo amor. Amor. E aí? Amor. Não, velho. Não, que é isso? Todo amor. Todo amor. Até porque o homem tá difícil, né? No dia de hoje, e os que tem, que é dar pro outro lado, aí tá difícil. Tem que emplacar pra não perder de vista, né? Com certeza. Pra saber onde ele tá, pra onde ele passou, vai que o radar registra. Não é não. E aí você imagina se alguém der em cima dele. Você é muito lindo, pessoalmente. Você é muito lindo, pessoalmente. Não pode, tem que ser só meu. A gente vai ter a placa, no caso vai ter teu nome. Meu nome. No caso aí tem meu nome. E aí, como é que fica? Porque você é meu. E o Jota canta o nosso amor. E os anjos cantam. A gente tá sendo aqui atrás, deixou a Boa Vista. Combinada? Pronto, massa. Tô aguardando. Um abraço, Ana. Eu acho que é uma coisa muito ciumenta. Uma coisa muito ciumenta. Sim. A placa ou a pessoa que mandou emplacar? A pessoa, né? Você não é assim, é? Não. Com certeza. Que mentira. Deixa de mentir. Ela é muito ciumenta. Só não, é mentira. Mas ela tá dizendo que é. Mas ela tá mentindo. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou demais. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Bá, 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 bá. Gatar aí complica, né? O negócio vai estar rastreado 24 horas. Mas tudo pode acontecer, né? Então sujeita tudo. Mas por quê? Pra dizer que tem dono, irmão. Pra dizer, pra saber onde o cara tava fazendo as paradas do cara, entendeu? Aí o cara passa no radar. Aí registrou. A placa do cara. Tá ligado? Foi perdendo. No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou Foi aqui na cidade. E no segundo instante eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer Imagina se eu não soubesse É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão Que bicho é essa, hein? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto